A humanidade está sendo estimulada a dar um passo. Trata-se de um amadurecimento que ela precisa alcançar para que novas e mais adequadas condições de vida possam instalar-se na superfície da Terra. O cultivo de padrões de conduta elevados constitui um elemento de grande importância nessa transição. Todos os que caminham na senda espiritual buscam a realidade e, em sua essência, rejubilam-se ao receber auxílio para firmarem-se na luz. Se nós controlamos o pensamento, se nós chegamos a saber o que estamos pensando e, se nós seguimos o nosso pensamento, eles não vão mais se misturar. Vai terminar um e começar o outro. E, nesta pausa entre um pensamento e outro, é aí que entra a compreensão de uma profecia. Profecias aos que não temem dizer sim, é um livro capaz de impulsionar transformações evolutivas, com instruções atemporais que nos conduzem a ir além das nossas limitações e resistências humanas, para sermos tocados pela lei superior, pela vida evolutiva e imaterial. Este é um lançamento da Irdim Editora. Adquira o seu. Mais um instrumento a serviço da ampliação da consciência.